Música 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 E aí? Ei, pareceu, né? Só que cara. Vai até a minha casa. Vai até a minha casa. Oi, que tal, meu irmão? Tô com a Maria. Ah, Maria, faz um segundinho. Tira a foto. Aí você dormiu, filho. Oi. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Amanhã vou lá, vou levantar. E aí? Eu vou levantar. Tira a foto. Tira a foto. Aí eu tenho a página. Eu falo pra ele. Tira a foto. Vai deixar. Você tem que conversar com o olho, meu irmão. Tira a foto. Ele é pescado. Tira a foto. Eu quero. Eu quero a gente. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Vai. E amanhã eu levo. Vai deixar. Tá? Vai. Vai. Prazer amor, prazer amor, prazer amor Prazer amor, prazer amor, prazer amor, prazer amor Prazer amor, prazer amor, prazer amor Prazer amor, prazer amor Você tem tudo que eu preciso Você é o meu paraíso Eu vou te levar Pra morar comigo Você é o meu paraíso Eu vou te levar Pra morar comigo Eu vou te levar No meu paraíso Eu tô pra morar Você tem o que eu quero Mas você não quer levar Eu tô pra morar Você tem o que eu quero Mas você não quer levar Carinho Amor Menura sempre o seu calor Carinho Amor Menura sempre o seu calor Você tem tudo que eu preciso Pra ser a rainha do meu paraíso Você tem tudo que eu preciso Pra ser a rainha do meu paraíso Eu vou te levar Eu vou te levar Não morar comigo Você tem o que eu preciso Você tem o que eu preciso Eu vou te levar